Música Timor-Leste, esse daqui é certificado onde promove produto local para a Rai Lior. Diretor Geral de Agricultura Café na Planta Industrial Martinho Laurentinho Soares e a Ter Sanea Teten. Timor-Leste, esse daqui é certificado onde compete produto sereinê para o mercado internacional. Agora, pode ser unha, produtos, plantas industriais, exemplos, baunilha, ailhia, de roca, e tem produtos, barra. Só que agora, questão onde faremos, acessos para o mercado, e estamos precisando de certificação, pode ser, agora está cidadão. Além de questão onde ir martinho, a agricultura síramos, lá consegue, preença e necessidade do mercado internacional. Produtos sereinê, da alvaracnene, anzã, se limitado, neve, da la ruma, anzã, ema, importadores e auxilios, né, ema, caracne, ema, produtos sereinê, ato, ita, tu, em caminha, gato, exporta, valeu, né, tem que ir a continuidade. Significa que, toda vez que é importadores, ele precisa, mercado, ele precisa produtos, né, pronto, tem que ir a alvaracnene. Agora, a ita, né, da la ruma, já é pouca rede. Antes, né, governo de Rússia, Ministério do Comércio na Indústria, Fosai Cata, Timor-Leste e a produto local, Rua Nulo Resin, maquia potencialidade, a tubela exporta, barra e liur, no produto hiracné, maioria russa e produção agrícola. Luciano Meral, Adair Cimenez, Jemen.